Sr. Deputado J. Luís Ferreira dos Verdes, é agora o próximo orador, faz favor. Obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Sr. Ministro, como referiu da tribuna, o combate à precariedade laboral foi assumido como uma das prioridades deste Governo e em boa hora o assumiu como tal porque de facto a precariedade instalou-se de tal forma que acabou por tomar conta da realidade laboral no nosso país, tanto no setor privado como no setor público e com o próprio Estado, aliás, a dar o mau exemplo. Fosse através de contratos a prazo, contratos de trabalho temporário, falsos recibos verdes ou bolsas e contratos de inserção, tudo serviu para assemelhar o trabalho precário e de respeitar quem trabalha. Foram anos a procurar transformar a precariedade laboral como regra nas relações laborais. Uma situação, aliás, ganhou uma nova dimensão com as políticas e as opções do Governo, PSD e CDS, que às claras e sem qualquer pudor, impôs o seu propósito de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. E por isso se impõe um combate sério contra o grave problema que a precariedade representa no nosso país. E por isso dizemos, ainda bem que se colocou em marcha o PREVPAP, apesar de nesta fase do processo muitos dos trabalhadores da administração pública ou do setor empresarial do Estado continuarem sem luz verde para a sua justa regularização. e ainda assim nós esperamos que o Governo conclua o processo garantindo que todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes dos serviços fiquem com vínculo efetivo. Porque nesta matéria, Sr. Ministro, não pode haver nem mais, nem meio mais e o exercício é muito fácil de fazer. A necessidades permanentes dos serviços têm de corresponder ao respectivo vínculo efetivo. Mas, Sr. Ministro, o combate à precariedade não se limita aos trabalhadores do setor público. O Estado tem de acabar definitivamente com a mentira e a fraude das relações laborais, seja no setor público, seja no setor privado. E quanto ao setor privado, Sr. Ministro, e apesar do Governo continuar a dizer que está empenhado no combate à precariedade, há algumas propostas do Governo em matéria laboral que o próprio Governo ainda não conseguiu explicar de que forma é que essas propostas contribuem para este combate. E por isso deixo-lhe a seguinte questão, Sr. Ministro. Sabendo nós que o período experimental representa um elemento de precarização ainda mais grave do que os próprios contratos a prazo, uma vez que permite o despedimento a qualquer altura e sem qualquer tipo de compensação para o trabalhador, aquilo que eu gostaria de saber, Sr. Ministro, é como é que o Governo enquadra a proposta de alargar o período experimental no combate à precariedade. Muito obrigado.